Ele vai destacar aqui, só pra vocês verem como o shape do menino é realmente diferenciado. Salve galera da Adaptogen, eu olho aqui, Tio Lima com vocês. Eu quero apresentar pra vocês o mais novo integrante do time da Adaptogen, o Will. Eu creio que a maioria de vocês já conhece aí. O Will é um menino prodígio, ele tem 22 anos, o shape dele é incrível, nunca competiu. E aí a Adaptogen vai chegar junto agora pra apoiar esses atletas agora iniciando as competições. Então fiquem ligados que vocês vão ver o Will nos palcos. E Will, tá aqui a farda da Adaptogen, parabéns, bem-vindo ao time. Muito obrigado, Tio, e muito obrigado aí pela galera, né, é uma honra estar participando desse time aqui. E eu espero agora estar trazendo, né, tipo, que nem a cabeça agora já tá, vai ficar mais pesada, né. Eu tô com esse peso na cabeça, mas já tô ciente já que esse ano vai ser um ano muito bom, tanto pra Adaptogen, tanto pra gente. E eu espero estar trazendo uma alegria aí, né, trazendo umas conquistas aí novas aí no time. Tamo junto, galera. E é isso aí, ó, ele vai destacar aqui só pra vocês verem como o shape do menino é realmente diferenciado. E é isso aí, ó, ele vai destacar aqui só pra vocês. E a Adaptogen, ela tá vindo com tudo aí agora esse ano, a gente vai colocar bastante atletas. Vamos fazer um projeto aí, apresentar pra vocês tudo que tá sendo feito rumo à competição. Provavelmente o Will, pelo menos essa é a minha vontade, a gente ainda vai sentar pra escolher qual a competição. Mas na minha opinião já dá pra ele pegar uma competição regional e já encarar o Arnold Classic, já pra se testar do lado dos caras, pra ver como estar mais ou menos e principalmente quais as melhorias ele precisa fazer no shape dele. Então acompanha aí o canal, fiquem ligados que tem muita novidade vindo pra vocês aí, beleza? Tamo junto. Tchau. 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 E é isso aí rapaziada, fiquem ligados aqui no canal da Adaptogen que aí vocês vão ver mais conteúdos com o Will. Se vocês gostaram, deixem aí nos comentários e principalmente a gente conta com o apoio de vocês. Então faz a sua inscrição, ajuda demais, 2022 é nosso. Tamo junto. Tamo junto galera, vamos pra cima. Ano novo e segue o plano. É nóis. Tchau. 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 E aí E aí